Olha só, esse registro, direto de Três Corações, um lobinho guará passeando. É o Rafael Silva, não é? Dá uma olhada. Vem, Rafael, solta. O registro foi no bairro Cotia, lá em Três Corações. Um lobo guará resolveu dar um passeio pelas ruas e foi flagrado pelas câmeras de segurança das casas. Em uma das imagens, ele aparece tranquilo. Já em outro ângulo, o animal aparece correndo, como se estivesse assustado. Não há registros de que o lobo estivesse com algum tipo de ferimento. Ele foi apenas dar um passeio pela cidade. Muito bem. Olha o lobo em guará. Olha o lobo em guará. Ó, cadê a ceriema? Segunda-feira...